E aí galera, painel da Himalaia, juntando esse pozinho dentro aqui ó, aí eu vou, e o display aqui, os números estão soltos ali dentro, eu vou estar desmontando aqui ó, pra tirar da moto lá é muito simples, 3 parafusinho 10, você tira a bolha, 3 parafusinho 10 e esse conector, a chavetinha você aperta e puxa, sai fora, aí vamos desmontar ele agora. Aí galera, desmontado, simplesinho, 8 parafusinho simples, que eu tirei com a chavinha Philips simples, sem nenhum problema, aqui tá o pozinho que a gente vê por dentro do painel, vai desistir essa vibração aqui ó, tá fazendo muito barulho com essa acelera que dá uns 6 mil RPM. Deixa eu limpar aqui, limpar aqui e passar uma colinha aqui e dar um jeito de fixar isso aqui. Aí galera, limpei o painel, aí lembrando, eu fiz na minha moto, se você fizer na sua é por conta e risco. Peguei um plastiquinho aqui ó, coisinha de suco, embalagenzinha de suco, pinguei uma gotinha aqui de tech bond ali e passei aqui por baixo, mas com muito cuidado, vim passando na bordinha, coisinha mínima né, pra encharcar não, senão provavelmente vai dar merda. Também tô testando aqui, e segurei, agora ele já firmou, parou de mexer, parece que colou bem. Então eu vou deixar dar uns minutos aqui, pra poder fechar, pra não formar nenhum vaporzinho, nada, pra prejudicar a lente aqui da carcaça do painel. Mas aí galera, geral vem com o painel montado. Aí galera, assim é o painel da imã, sem o painel. É bem simples, três parafusos ficam aqui atrás, e vai tirar esse conector. Aqui ó, é bem simples, é só apertar essa travinha, deixa a imagem tá ruim. Aqui ó, é só apertar essa travinha, e puxar ele, bem simples. Aí galera, o painel montado, já testei aqui, tá funcionando tudo bonitinho. Funcionando tudo beleza. Tá com a bolha, filé. Aí galera, no lugar, chavinha 10, é só apertar esse parafusinho, coloca o conector, depois pôr a bolha, muito simples. Fechou galera? Chegou até aqui, deixa um like aí ó, pra ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo. Se inscreve no canal aí, dá aquela moral pra gente. Valeu!